oi gente tudo bem hoje é mais de vocês de metal life hoje estou muito feliz para vocês oi deixe seu link, se inscreva no canal e vamos para o vídeo gente eu vou colocar aqui, vamos criar um mapa e vou deixar no criativo oi deixe seu link então é assim mesmo vou ensinar mais neles para vocês calma ai que eu tenho aqui oi plano não, sabe porque o plano não vai ter muitas coisas então eu vou colocar o nome aqui qualquer negócio ai do que está ficando vamos criar vamos criar como está ficando aqui ai então esse gatinho bem fofinho vamos criar vamos criar essa ave esse homem é muito muito vamos criar vamos criar oi vamos criar oi é com oi oi E aí eu aprendi para lá tá agora eu vou mostrar como é que eu vou dar isso aqui que eu estou falando E aí só vamos encontrar um lado de você pode dar o que a a a a a a a a a e a a a a a a e e E aí Eu vou avanar aqui esse bolo, esse bolo, essas coisas. Vocês estão me escutando? Sim. Eu não dei ricos. Deve ver o aumento. Hum, agora eu vou me... Vou pegar a máquina dentro de uma técnica. Tá bom, siga uma vez. Deixa aqui. Você vem aqui. Calma, deixa eu apertar aqui. Então vamos começar. Tá. Gente, como eu me lembrei do número aqui agora que vocês... Gente, agora eu vou ensinar pra vocês. Vamos colocar assim. Coloca aí. Opa, tá aqui. Depois eu vou colocar ali. Opa, errei aqui. E aqui. Uma D1. Pronto. Deixa eu ler aqui de volta. Tá. Tá. Não está aparecendo isso. Então vamos pro zero. Se aparecer de novo foi triste pra eu ensinar pra vocês. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa. Pronto. Vamos. Está aparecendo a mesma coisa. Então vamos... Fazendo assim. Vou... O barraco também acho que tá sim. Eu acho que o barraco também está. Vamos ver né. ao barrigo que está, beleza, porque eu estou em um soco a cama, vamos pegar e fazer aqui, fazer tudo em madeira, calma, estou confundindo, e o skin, o skin, and a spot. vou matarigtas deixa eu ler aqui de novo, porque eu não hei direito do Enígio, ai ele vai ainda começa no Enígio né ai um cavalinho... ai cai de uma vez só oi... eu posso dar algo assim? que eu acho que estou de cima E agora eu vou colocar aqui, e agora eu vou colocar aqui, e agora eu vou colocar aqui. Esse aqui Está a mesma coisa Então eu só vou mostrar Uma coisa pra vocês Aí eu vou lá Faço as coisas É o canal velha Eu pude lá Eu disse que vocês conhecem o canal De Julia Manigel E Cris Manigel E Tex Manigel também Você está aqui nos comentários Que vocês conhecem Me avusem Aqui mais um Não tem nada E agora falta mais um Não foi além Opa Opa Acabou Espera aí Opa Deixa eu ver se tem vacatura aqui A gente pode ir fazer a árvore Ela não sai da casa Ela não é O que? Tem que fazer muitos negócios assim Pra cá e pra lá E não é? Carro Quase que eu caí E ele se expornar bicho De noite Eu falei o que ia ter aqui E essa aqui Aí sai do outro lado O meu rico nasceu Se a gente Eu me esqueci Agora Me esqueci Que eu vou lá pra vocês Se vocês quiserem fazer muitas coisas Se vocês quiserem fazer muitas coisas Eu quero aqui Eu quero aqui Vocês me pedem o que eu faço Não é? Ah, mas vocês Deixa aqui nos comentários Não é? Eu falei o que? Que eu ia nascer no mesmo lugar Que a árvore Opa Aqui é onde A gente tem que copar A gente tem uma reunião Tendo Olá, queridas e queridas Daí de fazer cama aqui Que tal a gente fazer cama amarela? Ou rosa vermelha Vamos ver Vamos fazer vermelha Ou Vou pegar essas flores aqui Amarela E vou ter uma loucate Amarela Eu vou ver como Dessa Não vai a mim Vou pegar as três Aqui já dá Muito obrigada Muito obrigada Deixa eu ver como Dá aqui Ué, gente Essa é uma senhora Que fofo Ok, da laranja Rosa Rosa pensando em o que? Isso Tá, a gente Que espera Anoitecer Pra gente fazer Uma cama rosa Uma cama rosa Então a gente Não precisa Deu amarela Então deixa eu Vou pegar essa vaca Aqui de amarela Essa vaca Que pena que o vaca não dá Beleza Fazer aqui Um baúre Um baúre Um baúre E aí Pra ele ter ganhado um negócio muito rápido de cortar e muito de volta para gente não ficar ainda Eu também vou pegar aqui, ó. Não, quer dizer, era uma ou duas, né? Ah, só tem uma mão. Ah, não, amanhã. Cadê essa espada aqui? Você vai pegar o leite, esse aqui também. Eita, ele vai ficar. Tá, ele tem que pegar o esqueleto, né? Pegar o esqueleto. Que eu vou colocar amanhã pra vocês, tá, ele? Pegar o esqueleto. Caralho, vai nessa bobina. Bobina, vou lá, não deixa. Gente, como vem aqui, bobina, sei lá, bicho, eu vou pra vocês. Gente, é, eu não achei bicho. Olha, eu achei, achei. Então, sei lá. Ah, mas eu adoro comer aqui, desses bichos aqui. Por causa da água, que beleza. Eita misericórdia, senhor. Tem três esqueletos ali agora. Mas só precisa de um. Eu não vou dar conta de três de uma vez só. Não. Não. Tem quatro. Vou chamar um pra cá. Eita misericórdia, beleza. Tira miserosa. Opa. 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 oi 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 a ela há uma flesta Gente, peraí Quero voltar Minha gente, eu não tinha conseguido Deixa eu pegar Cadê? Cadê pra virar? Cadê esse traco virar aqui? É isso Isso, o ralão Porra, Maria José Vamos fazer uma cama Uma falta de conta Não falta fazer ainda O bloco Isso aqui é o quê? Nossa Gente, tem que fazer Um bloco isso Aqui Ai, foco no zoom ainda Pronto, faz a cama Um zero para cima Ah, foco na terra Marinho Deixa eu fazer uma escova aqui Você não imagina Pronto Pronto, eu fiz o que vocês queriam Vocês querem Uma cama, Maria José Ai Ai, que alívio Que alívio Olha isso Tá, ele vai aqui agora Gente, vocês saem aqui no comentário Uma parte 2 Para eu fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer uma caixa Desculpa Aqui na tela Só que ele está se matando Não morre Não morre Não morre Não morre Não morre Não morre Gente, como fica Parado Já morre Mas ele me deu Sabe o quê? Sabe o quê? Aranha Me deu seu olho Aranha Por favor Aranha Gente, eu vou terminar Esse vídeo Por aqui E aí Eu vou fazer Dois Belo Zaitão F F F F F